Gente, atenção! São agora 2 horas e 14 minutos. Eu vou mandar aqui via YouTube porque é mais fácil para eu compartilhar para todo mundo. Olha, todos os dias, todas as pessoas vêm aqui reclamando nesse canal de uma única coisa. Ansiedade! Eu estou desde as 14 horas tentando iniciar uma palestra para técnicos e alunos. Gerei um link e dentro dessa palestra eu, eu, estou tentando ir incluindo fulano, depois outro fulano, igual eu já fiz nesse canal aqui com toda a organização do mundo. Mas o povo está lá tentando entrar. Aí eu falo, não, para, para, eu vou lá e cancelo, aí a pessoa... E tenta de novo. Eu vou lá e cancela. A pessoa tem que perceber que eu estou bloqueando a entrada porque não é a hora da pessoa se manifestar. É apenas acessar a live. E quando eu decidir que está na hora de pôr fulano, eu irei colocar. Eu já fiz isso aqui no canal, gente. E funcionou normalmente. Então significa que o aluno ou o técnico está com ansiedade louca e vai, 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 vai. Vocês me veem reclamar disso aqui todo dia, gente. Vamos ter um pouco menos. Quer dizer, vamos ter nenhuma ansiedade. Olha lá, já são 15 minutos perdidos. Se algumas pessoas conseguiram entrar do jeito certo, significa que quem foi lá e cutucou, e eu bloqueei, e a pessoa foi lá de novo, cutucou de novo, eu bloqueei de novo, a pessoa não contente e tenta de novo. Ah, não, gente! Pô, que isso? E a ansiedade, sim, porque alguns entraram normalmente e estavam aguardando o início da palestra. Agora vou ter que começar tudo do zero, gerar de novo tudo, configurar tudo. Ansiedade só fode a existência. Parem de ser ansiosos. Eu falo isso para todo mundo. Todo mundo da sociedade mundial. Parem de ser ansiosos, porque a ansiedade só arregaça com tudo que você quer fazer na vida. É isso. Eu consigo fazer um monte de coisa sendo ansioso? Nunca! Nunca, ansiedade! Nunca! Nunca! Se vocês acham que vão conseguir chegar a algum lugar na vida sendo ansiosos, eu lamento. Vão perder tempo e saúde. Vou tentar começar de novo aqui. É só esperar e assistir apenas a live, não tentar entrar na tora como convidado.